Eu sou teu pai, tua obrigação é vir aqui todo dia de manhã cedo me pedir bênção Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal, ou eu pego esses macho e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal, ou eu pego esses macho e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Me respeita rapaz que eu sou teu marido Você tem que me respeitar assim como eu te respeito Se eu teu marido não sou teu amante não, viu Assim, eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tudo pra ela, nunca faltou E não me cobre bom exemplo não Eu sou o maior exemplo, não foi eu que pago o seu mundo Então a obrigação de arrumar também não é minha não Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Ah, eu gosto de mulher mesmo safada E quando eu sei que o serviço Ela esteja me esperando Só de bebidão Nenhuma carta pra lembrar Nenhuma carta pra lembrar Eu tenho um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração O convite de você ter Mandado pra mim aí Pra me jogar por a seleção Mas não vou poder ir Infelizmente, viu? Porque uma porca minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim Por mim já tá Empenduando aqui da minha rocinha E outra coisa Eu não vou largar minha roça Pra mexer com o jogo não Rapaz, tu é besta Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não Mas ele quebra um gai Então vim nisso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola Num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar Pra sempre Na seleção Que ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Em breve Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o pai da Seresta Chama Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso Por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Os quatro perdidos de amor Os quatro perdidos de amor Eu, você, o ma e ela Eu, você, o ma e ela Eu, você, o ma e ela Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca A sua boca vale o preço Pra perder o sossego Que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o ma e ela Rapaz, essa mosca Eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Pô, o ma e fica três pessoas, né? Eu, ele e a Rafaela Três pessoas Eu, você, o ma e a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Famar três pessoas Como é que chama três pessoas? Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Oh minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Ó quem tiver sofrendo se vira Mas o armazinho veio e foi pra cantar Então segura essa pedrada mesmo Bem no meio dos peitos Tudo parecia Mas não era um sonho Mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Já tá decidido amanhã eu não vou trabalhar Patrão se vira Tu acha que eu vou largar de bebê bem aqui Numa farra tão boa Eu tô tão certefeito aqui Aí vou sair aqui porque eu vou ter que trabalhar amanhã Não, 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 não Hoje eu vou beber Amanhã o patrão se vira A empresa é dele Tava desligado aqui o microfone, ó Roberto Eita menino, em breve em todos os botecos do Brasil E dos cabaré também, Evonei Fernandes Percebo que o tempo já não passa e você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta Me falando que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam E o seu já disse sou eu Percebo que o tempo já não passa e você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito mas voou pro infinito parecido Com borboleta no jardim Roboleta Ah te lascar Deixa eu cantar igual rapé Disse Sete escamas daqui Alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Tocando O boleta sempre volta O boleta sempre volta E o seu já disse sou eu É assim Eu conheço uma braboleta O boleta O boleta Igual Numa noite estranha A gente se estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu O boleta O boleta sempre voltam E o seu já disse sou eu Ó Roberto deixa eu te falar um negócio Na próxima vez Fica minha corrigida no meio do povo Vou dar uma mãozada no tronco Bem no tronco mesmo da tua orelha Então tá bom então É braboleta É tauba Frito Né? Vamos falar assim agora Imbico Em breve Ormazem seus teclados tocando em todos os cabarets Boteco do Brasil Só lembro da época que eu era juquireiro ouvindo essa música Segura aí gente ó É agora Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você E toco o teclado direito aí rapaz Ao meu lado só resta a solidão A solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu O amor que me deu Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu E o que? Diva na Não, não Matilda na I love you Ei rapaz Acaba ser apaixonado por mulher É um trem bom E ao mesmo tempo é um trem ruim Porque sofre Mas é bom porque ama É rai É rai É rai É rai É rai Tá no grale Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso Segurei Fábio Neto A mulher tá brigando ali Olha O meu grande amor Vai me perdoar Chama a polícia então se não der conta Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar E o que? E o que? Diva na Não, não Matilda na I love you Atenção Fábio Neto A sua mulher tá brigando Por gentileza Retire-se você e sua mulher do meu estado de licimento Sai daqui, cês são muito encrenqueiro Olha Essa cadeirinha é do dono do boteco rapaz Eita rapaz Essa aqui só lembra de uma mulher que eu tive Eu tive oito filhos mais ela E ela me largou sem ver sem pra que carregou os meninos Ô bicho ruim é mulher Judi odeio demais, demais, demais Ainda ouve Ó o nome da miserável Yolanda Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Ei rapaz Eu acabo a sofrer e ver Viu por causa de mulher Armaria Mas assim nessa cascavel aí Que deixa o resto comigo Mesmo assim Falando tudo isso Ela não me quis Vê se pode um negócio desse Toda vida eu fui cuidando bem dela Pensar que não Ela arrumou uma barroca dela Uma barroca garimpeira que eu tinha Botou a roupa dela e foi embora Até a rede minha Ela levou o menino com tudo Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom Amigo 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 Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é as expectativas desleais Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é as expectativas desleais É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é as expectativas desleais Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é as expectativas desleais Falling, falling, good night Ô Roberto, quando tu for pro Estados Unidos Tu fala assim, fuck you, quer dizer Eu te amo muito, meu grande amigo Repete aí comigo Fuck you Quer dizer o que? Eu te amo muito, meu querido amigo Tu pode até não gostar de ser esta Mas tu tem que respeitar Em breve, em todos os botecos e cabaré do Brasil Quero teu amor agora Não há saudade depois Teu carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Quero a tua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar Teu sorriso a me iluminar Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Eu sou seresteiro com muito orgulho E respeito rapaz Eu acho que eu sou até teu pai, bom Ei, essa música aqui, ela é boa Eu só lembro de assobiar quando eu ouvo ela Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Meu bem, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Ah, sim pra mim Valeu um pouquinho Valeu um pouquinho Sim pra mim Rometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido E eu juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Eu te darei toda a riqueza de uma vida Oh meu amor Hein Ramon? Aquela parte lá que eu cantei errado, tu não tem como cortar ou não? Mas já fez errado esse vídeo É mesmo, deixa assim O povo gosta do mal efeito O povo não quer saber de trem muito modelo não O povo quer saber da bagaceira É de brigadinha não, é de jogo do bicho Negócio mal feito, perder a aposta Gastar o dinheiro da aluguel com cachaça O povo gosta disso Eu sou a prova aqui Olha essa música aqui, a Lúcia fez pra mim, viu? Ela gostava do moído que eu tinha mais ela de mais das cobertas Um dia ela chegou com essa música aqui pra mim Vou cantar aqui pra vocês verem Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, que esqueci Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tu também é meu sonho lindo, Lúcia Não quer dizer que eu te larguei por causa da Raimunda Que eu não gosto de tu não Amo tu e nosso filho Carlos Júnior Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você, a Lúcia, ela é uma trabalhadora de costureira Ela que fazia a bainha das minhas calças Eu sou uma da Lúcia Trim Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim O amor não tem fim não Ainda mais se ela tiver um Bolsa Família gordo Sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem, Lúcia Assim que o Bolsa Família cair Me liga Vamos nós beber uma cervejinha nós dois Esse é o canal do top Os melhores Vem, Lúcia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seus olhos são sempre desbofetadas no meu coração Me dizem que não e vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir diante de mim Representa o papel de sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Nunca diga jamais Venha pensar mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo E o contato para show 84 Natal, Rio Grande do Norte